Com certeza aí, DJ Nilton por daqui, o DJ da Bahia, é o CDzão aí, GPC Galera do Petróleo e Companhia, né, volume 1, 7ª Região Cearense, Tianguá vai ser no rancho, que é o CDzão aí, em especial, aniversário do Moisés É a unidade 14, tá por aí, vai ensinar ali o chaparral, né, o Bruno falou que pra embriagar o homem, precisa de 22 litros de cavalo branco Será que a massa corporal do rapaz é forte? Fique tranquilo Ó, esquecendo também a unidade 15, né, vai ensinar ali o Zé Curubu Quem bota a pressão no seu EDC, ele viu, o homem que bota a pressão ali, o EDC Ó, esquecendo também a unidade 16, né, vai ensinar ali o pajé O homem que roda dia e noite 23, 24 ali Ó, uma riga de aço, hein Ali tem pressão A unidade 17 tá por aí JFL Serviços Vai, sendo ali o Francisco, né Ah, ali a paciência é grande O homem chega perto de uma bomba Só sai quando termina Com certeza é o CDzão aí GPC Galera do Petróleo e Companhia Volume 1 CDzão especial aí Aniversário do Moisés Solamente a lua como testemunha Anoitece e amanhece E o couro come Sétima região ali, né Cearense Tianguá vai sendo rancho Coitiva Dizinho Dizinho por aqui O Dizinho da Bahia O CDzão aí Especial brega, né Sucesso é na ação É proibido, eu sei Deposito É o povo do horário Morigazinho Amor proibido Pois você tem mal Barulho do posto ali Aí o povo já conhece, né E quando passa o amor Virei E tá no chofer E o pai queria dentista Que eu te amo Ó meu avó Eu cheguei Ó minha avó gritava de lá Ó meu avó Eu te amo Que eu te amo Virei Aí eu atendi o pedido, hein Virei A bomba em retura Batendo no lugar do coração Prazer balito Eu ia botando pressão De bonita forma, hein Na descida Deixa descer, chofer Deixa esse cara e vem pra cá Vem ser seu amigo Vou te buscar Vou te seguir minha princesinha Só vai pra vida quem gosta, hein? Deixa esse cara e vem pra cá Vem ser seu amigo Busca a brega tocando ali Quero ver meu parceiro Zé Malhada cantando comigo ao vivo Ô meu parceiro de Alcâmbio Também é um arqueado nas alturas Frentinha abaixando, dois dedos do chão, né? Baixinha ali E a moda é o quê? Eu adoro Mas diz que o cabo que a primeira vez foi pra São Paulo, né? Tava a placa lá, né? Veículo leve 80km Veículos pesados Foi ao contrário esse negócio Leva é 100km Pesa 80, né? É o cabo que se acessa hoje Tô vazio É sem cair E tá doido Porto carro, motorista Vou te buscar Vou te buscar Para ser minha Pesa 80, né? Daqui a pouco com certeza ali Pesa 80, né? Pesa 80, né? Aos topa de ouro aí com certeza Então não sei como andar Vou te buscar É o centro especial Tá bom, meu rei Fique bacana aí, viu? Pesa 80, né? Agora já cansa Oh, braçã Gravando ao vivo de alguém Eu citei Didi Newton Já o rio É o seu especial Eu amo Os seus breves Fazer sucesso Beijo de maçã Agora já cansa Oh, braçã Gravando ao vivo de alguém Eu citei Didi Newton Já o rio É o seu especial Eu amo Eu sou os seus breves Fazer sucesso Beijo de maçã